Olha só pessoal que coisa linda, aqui tá a minha bancada de rosa do deserto, olha só que colorido maravilhoso E vem bastante flores por aí viu, olha só essa aqui tá começando a abrir, aqui tá chovendo bastante graças a Deus Olha só, primeira florzinha, essa aqui também é coisa linda Aqui também, olha só que lindeza Aqui também vai ter que vir, olha essa viúva negra que coisa linda E outro botão aqui também, olha essa aqui que linda Olha essa que espetáculo, essa tá simplesmente maravilhosa Essa foi um galho que eu ganhei, tá vendo? Que linda Olha que maravilha Aqui, olha, tem essa E aqui é uma vermelha dobrada Tudo no mesmo vaso, olha Isso aqui acabou a floração Aí eu trouxe a bancada que tava lá atrás, olha Eu achei melhor pra poder colocar todas as rosas do deserto por aqui Olha só, ainda sobrou, foi espaço, olha Olha que linda A bancada, pessoal, ficava bem aqui assim, ó Eu ainda tô arrumando por aqui Olha lá a fonte Acabei de limpar ela, ó Por aqui tá chovendo bastante, graças a Deus Olha a minha Sherry Baby Eu achei que ficou bem melhor Ficou espaçoso, olha Olha que linda Olha lá, agora dá pra Movimentar melhor aqui, ó Olha essa Wanda, que coisa linda E a Mocara Bastante coisas floridas por aqui Olha a Maikai Louise passando floração Olha Mas aqui, ó Já vem mais Olha a Maikai Louise E aqui a Maikai Mayumi mais uma vez, ó Florida Daqui dessa brotação com certeza vem floração E daqui também, ó Floresce bastante essa planta Meu Dendobre, o Tirsifloro Cabofloração Mas já vem aqui, ó Mais duas hastes Olha aqui que lindo esse Denfal Tá com quatro hastes florais Olha que coisa linda Olha esse outro aqui, ó Essas plantas aqui Eu ainda vou arrumar, né Porque tava em cima da bancada Como eu levei a bancada lá pra frente E aí agora Eu preciso arrumar um canto aqui Pra pendurar essas aqui Olha a Tropical Trip Vindo bastante floração, olha Tem outra haste ali do outro lado Tem essa outra vanda aqui, ó Linda Olha só, pessoal Acabou de passar a chuva, ó Já tão tudo molhado, olha Mas a chuva, nossa É uma benção Aqui, ó Vem floração também Esse aqui é o meu Angraeco Primeira floração Aqui é a Riconstilis Também tá com haste Olha lá Duas hastes A Mariaga passando floração Aqui tem essa Forbese Olha que lindeza Aqui, ó Tem Braçávula nodosa Olha que coisa linda Aqui tem mais, ó Aqui é um Epidendro Olha que coisa lindinha Bem delicado, olha Muito lindo Esse aqui é o Epidendro Peperômia Olha só Aqui também, ó Vindo floração Aqui a Forbese, ó Outra Forbese também Vindo floração aqui Aqui, ó Já começando a abrir Ali tá aquela planta Que eu preciso encontrar um lugar Pra colocar ela As Tolúmias Passando floração, olha Nossa, bastante tempo Elas ficaram floridas Eu não corto a haste floral Como vocês sabem Porque costuma bifurcar Olha que coisa linda Olha aqui, ó Aqui é uma bifurcação, tá vendo? Aqui também, ó Aqui vem uma bifurcação, ó Fica um pouco difícil pra mostrar Olha só Aqui é uma bifurcação Então assim, a floração acaba Aí logo ela bifurca, olha Então por isso que eu não Corto a haste floral da Astolúmia Olha só Aqui a minha Robert Streit Olha que linda Aqui a minha Gisele Olha só O broto tava Saindo encostado Na borda do vaso Eu cortei aqui, ó Vou esperar ela florir Porque daqui com certeza Vai vir floração E vou colocar ela Em um vasinho maior Aqui, ó É a minha Bruno Bruno Tá cheia de haste De haste não De espata Olha Tem bastante espata Logo ela vai florir Aqui é o meu Ancídio Lanceano, ó Já vem floração Olha que lindeza Muito linda essa planta Aqui, ó É a minha Valqueriana semi-alba Olha Vai florir também Que lindo Aqui tem fal, ó Olha que maravilhoso Ali tem mais, ó É uma pena que não dá Pra chegar perto Porque Nossa, é um emaranhado De planta Olha só Aqui mais, ó Esse aqui é aquele Denfal verde Nossa, ele sempre Tá assim Ou tá florido Ou tá com haste Olha aqui, ó Mais duas Aqui esse outro, ó Começando a floração Aqui vem mais haste Meu sombrito rasgou Preciso trocar ali, ó Nossa, já fico imaginando O trabalho que vai dar Nossa, misericórdia Mas faz parte Olha só Rasgou ali, ó Rasgou ali, ó E rasgou ali Um pouco ali, ó Então tem que trocar Aqui tá o meu Cataceto barbato Olha que lindo Começando a abrir Olha só Olha o outro lá Pra cá tem mais, ó Tem essa blue sky Abrindo a primeira florzinha Olha só Tem mais botões ali, ó Olha que lindeza Aqui tem a florzinha Aqui tem a minha Catileitônia renate Continua aqui maravilhosa Olha só Aqui floração, ó O denfal Aqui mais Olha que lindo Olha só Aqui tem essa Deixa eu ver como é o nome dela É a litoralis Olha que linda Tem mais floração aqui Olha essa lindeza Continua linda aqui, ó Florida Deixa eu dar a volta aqui, ó Aqui chuva de ouro, ó Aqui mais Então deixa eu Aqui, ó Olha aqui a floração dela Ela veio com três hastes Olha Aqui tem E aqui, ó Já aberta Aqui, olha que coisa linda A espatoglotes amarela Continua maravilhosa Olha só Bastante hastes Deixa eu ver Aqui É a virginha ruiz Vindo floração, ó Com a espata cheia Deixa eu ver aqui Aqui tem fal Olha só que lindeza Aqui também, ó Já passando floração Olha que lindeza Vou mostrar essa amarela aqui Bem de pertinho, ó Já tem uns dias Que eu mostrei ela pra vocês E olha só Continua aqui, ó Maravilhosa Ela demora bastante A floração Nossa planta é muito, muito generosa Tem essa outra aqui Que também tá com a espata cheia, ó Aqui tem esse denfal, ó Que ele ficava em cima da bancada Mas agora eu tive que colocar o vaso no chão, ó Tá vendo? Muito pesado Esse vaso Ele tem cimento aqui dentro E o tronco, ó Tá fixado aqui Então tá muito, muito pesado Eu coloquei no chão Olha que lindo esse denfal Já tá certo Aqui o meu agregato Aí coloquei, ó Algumas plantas Aqui nessa outra bancada improvisada Essas plantas aqui Ficavam naquela outra bancada Que eu levei lá pra frente Pra colocar As rosas do deserto Olha essa aqui Que coisa linda Bastante flores Olha, aqui também é o Oncídeo ceboleta Olha, acabou a floração aqui Olha só Tá bifurcando Aqui, ó Denfal continua lindo aqui, ó Olha só Como ficou a bancada Olha só Como sempre Muito apertado Por aqui Olha só Mas eu precisei fazer isso Porque as rosas do deserto Eu vi que elas se deram muito bem Ali naquele lugar Então eu quis Deixar elas todas juntas lá Porque Eu já coloquei essas rosas do deserto Em vários lugares Aqui no quintal E o lugar que deu certo Assim Que eu vi Resultado Foi ali naquele canto Então Eu coloquei todas lá Olha Aqui, ó É o cataceto Macrocarpo Ele tá com duas hastes Olha Cortei um pouco Aqui também Ó Que tava bastante É Folhagem aqui Eu cortei um pouco Fiz limpeza, né Que é necessário Na verdade Eu tô fazendo ainda aqui Tô arrumando, né Olha Bromélia Flor de cera Olha Tô arrumando aqui Olha aqui, ó Bastante plantas Então é isso Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho aqui Algumas novidades Outras Vocês já viram Olha só Aqui é a Enciclia Odorantíssima Olha só Tá com haste Vai florir também Aqui é a Tropical Trick Que eu mostrei, ó Ela tá começando a abrir Então é isso Pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esqueça de curtir Comentar Compartilhar E é isso E é isso Pessoal Até o próximo vídeo Logo mais eu volto Né Assim que tiver alguma novidade Eu volto E mostro E mostro pra vocês Olha só que maravilha Tem também esse outro aqui, ó Com haste Então pessoal Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado E é isso Pessoal Tava esquecendo de mostrar Essa moça Coisa linda Essa falainópolis Olha só Que linda Vou terminar o vídeo Por aqui, pessoal Na bancada Das rosas do deserto Olha só Já tá começando A chover de novo Graças a Deus Eu espero muito De verdade Que vocês tenham gostado Do vídeo Pessoal Tchau